Música Segundo o treinão solidário Vitor Alexandre, assim foi denominado o evento realizado na noite do dia 8 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, sob o comando do professor Vitor Alexandre, que em parceria com a vereadora Jaque Barbosa idealizou o projeto, homens e mulheres de todas as idades puderam se exercitar e se divertir, movimentando a Praça Frei Damião no bairro da Vila Nova. Mesmo no penúltimo mês de gestação da sua primeira filha, a vereadora fez questão de participar dos exercícios e falar da importância da data. O 8 de março é uma das datas que eu mais faço questão de celebrar, porque muito mais do que eu mimo, muito mais do que dizer para a mulher o quanto ela é importante, essa data simboliza a nossa luta por igualdade, a nossa luta pelos espaços na sociedade, então é de suma importância que nós estejamos juntos para discutir, para fortalecer essa causa. Eu costumo dizer que a luta das mulheres é uma luta de todos nós e é uma luta constante, né? Se a gente olha para trás, a gente vê o quanto já avançamos, mas a gente precisa, quando a gente olha para frente pelas nossas crianças, hoje eu espero uma menina, e pelas nossas crianças a gente vê que ainda há muito o que se fazer. Esse é o nosso segundo treinão, treinão solidário, o primeiro foi em dezembro, e a gente vive aí o ano inteiro trabalhando no combate à violência. A pobreza menstrual é também um tipo de violência, então a arrecadação dos absorventes para ajudar as mulheres em situação de rua nos proporciona a oportunidade de ampliar esse leque e alcançar mais mulheres aqui no nosso município. O professor não deu moleza para a turma, pois o que vale mesmo é manter a saúde física, mental e ainda ajudar ao próximo. Esse evento é importante para poder mostrar para a cidade, para as mulheres a saúde, para poder a gente praticar atividade física, é sempre bom fomentar a atividade física, o esporte como saúde, como prevenção de doenças, aliando também a solidariedade que a gente trouxe, para poder participar do evento tinha que dar um pacote de absorvente, e é isso, é sempre bom um dia de semana, um dia bacana, um calor, deve estar em casa para caramba, tirar as pessoas do sedentarismo, no dia da mulher, bacana também, para a saúde da mulher, e é isso, sempre bom fazer atividade física. Durante o evento, foram sorteados diversos presentes entre os participantes, e a vereadora Jaque Barbosa aproveitou a oportunidade para comentar sobre a destinação que será dada aos absorventes arrecadados no treinão. Nós temos, desde o início do ano passado, um trabalho de combate à pobreza menstrual, com o tema A Mulher Merece Menstruar com Dignidade. Então, esses absorventes arrecadados hoje, a gente, na sexta-feira, às 19h, nós vamos nos concentrar ali na entrada da Vila Esperança, e aí a gente percorre os bairros da cidade para entregar esses absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de comprar um absorvente, e a gente sabe como que o ciclo é delicado da menstruação, né? A mulher merece menstruar com dignidade, e o que a gente consegue fazer para estar próxima dessas mulheres e levar um pouco de dignidade a elas, a gente faz com todo amor e com todo carinho. O treinão, ele é uma extensão desse projeto que a gente realiza durante todo o ano.